E a segunda semana, a família Osimatibian Tomás Pereira, Sorumalo, Rodirizente, Sira, Secretaria de Estado, Formação Profissional do Emprego, assina acordo, Ida, Rodir, for autorização da parte competente, atua-se-ram, Rodir, conclui o processo de investigação, mas pela concorda, atua-la autopsia, bacira-neu-an. Tomás Pereira, no dar trabalhador, Timuruan Ida, Nebemate, e a Tasmânia, Austrália, e a domingo-nei. O diretor-geral Cefope, Paulo Alves, Sate, Tengatak, Sira, Sida, Ocatene, motivou o seu acontecimento, também se revelou o processo de investigação e a Austrália. Mas o governo do Timor-Leste é a Rússia que é a responsabilidade do trabalhador Timuruan Sira, Nebemate, Serviço e Rai Liru, desde Sai, Rússia, Timor, Tófila, Mãe, Romate, Isin. O governo do Timuruan Sira, Nebemate, Serviço e Rai Liru, conforme a família e a decisão, o governo oficialmente se entrega a fila-fale-mate-sina para a família Sira ou em Hira para a matemática do Timor-Leste. A gente tem que ver com a Anitta Soares, 103 de Tebas, também teve que ser o governo Timor-Leste. A gente tem que ver com o processo de transladação, mas a gente tem que ver com o Timor-Leste. Onde é a cerimônia fúnebre? Eu tenho um coração, eu tenho um sentimento muito triste porque eu tenho que falar nele, se fala no trabalho em qualquer dia, se eu vejo o domingo, acontece a espera desse lugar. Eu tenho que falar no Brasil, eu tenho que fazer no meu coração, eu tenho que falar em minha casa com o estado do Timor ou em Austrália, eu tenho que resolver a lei e eu tenho que fazer todo o Timor. Sim, eu aceito a uma maneiraührt de ser a todos, eu tenho que fazer um público. Obrigado.